Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A operação fim de ano nos aeroportos começou nesta sexta-feira. A Secretaria de Aviação Civil preparou um grande esquema para facilitar a vida de quem está embarcando nos principais terminais aéreos do país. A Anny adora viajar com os filhos. Qualquer folga no trabalho ou férias, eles aproveitam para visitar a família em Natal. Esse ano, os filhos Davi e Yuri estão indo uma semana antes e a expectativa está grande. Ah, vai ser muito divertido. Eu vou matar a saudade com a minha família. Vai ser muito legal. Vai ficar com os meus primos, brincar com eles e ir para a praia, tomar banho de praia. E a mãe se organizou com antecedência para não ter problemas na hora do embarque. Eu sempre procuro, porque eu sei que desembarcar crianças menores de 12 anos, sempre há um cuidado muito grande das empresas e controle. Então eu sempre venho antes do dia do embarque. E é justamente pensando em deixar as férias de pessoas como a Anny mais tranquilas é que a Secretaria de Aviação Civil organiza a operação fim de ano, que começa nesta sexta-feira e vai até o dia 14 de fevereiro. A operação acontece em 15 aeroportos, que representam 80% do fluxo de passageiros de todo o país. A expectativa é que circulem nesses aeroportos 35 milhões e meio de pessoas, número 10% maior do que no mesmo período do ano passado. Temos aí um exército de operadores de aeroportos da ordem de 11.800 trabalhadores que vão estar à disposição dos clientes e 1.700 funcionários de serviços públicos, desde fiscalização, alfândega, vigilância, para que a gente possa manter a mesma agilidade, manter o mesmo nível de serviço dado para os clientes fora desses períodos de grande solicitação. Como essa é a primeira alta temporada após as mudanças nas regras do setor aéreo, em especial com relação a bagagens, as pessoas devem prestar mais atenção ainda nas orientações dadas pelas companhias aéreas. Ainda assim, o governo acredita que a operação vai garantir um bom funcionamento nos aeroportos e um atendimento eficaz aos passageiros. Nós planejamos tudo para que mantenhamos o mesmo desempenho dos últimos anos, ou seja, mais de 90% dos nossos clientes aprovando os serviços prestados e menos de 15% de atraso nos voos. Para não ter problemas na hora de embarcar, é importante que os passageiros cheguem no aeroporto com, no mínimo, uma hora e meia de antecedência para voos nacionais e duas horas e meia para voos internacionais. É preciso estar atento às regras de bagagem e à documentação necessária para viajar, principalmente para quem vai estar acompanhado de menores de idade. Antes de sair de casa, checa toda a documentação, checa toda a bagagem e vá com o tempo para o aeroporto. O território brasileiro contém cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Ao todo, são 200 mil micro-bacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas, como as bacias do São Francisco, do Paraná e a Amazônica. Apesar da abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis. Uma das metas do Fórum Água, que será realizado em Brasília, é discutir formas de reaproveitar esse recurso da natureza. Há quatro anos, o casal Igor e Yolanda têm uma empresa de lavagem de carro ecológica. O processo reduz de 100 para 5 litros de água a lavagem de um carro. Você tem uma lavagem, um produto que não vai danificar o plástico do carro, não vai ressecar o plástico, não mancha o carro. E, é claro, o meio ambiente agradece, porque com menos de 5 litros de água, você consegue deixar um carro totalmente limpo. Para eles, a preocupação em usar água de forma responsável é coisa séria. Escovar os dentes com a torneira fechada, lavar roupa, eu lavo uma vez por semana, então eu separo aquele dia para lavar e junto o máximo de roupa possível. No nosso negócio, nós fizemos um projeto de captação de água da chuva, então eu vou tratar a água da chuva e reutilizar em casa. E no meu trabalho, se eu precisar lavar o carro com água, eu faço esse tratamento, essa reutilização da água da chuva. Igor e Yolanda também dão cursos para quem quer abrir a sua própria empresa de lavagem de carro. Mais de 90 alunos que já participaram desses cursos viraram empreendedores do negócio. Ramon deixou o emprego público para se dedicar à arte de economizar água. É uma vantagem para o meu negócio e é uma vantagem para o meu ambiente, para a natureza. O Distrito Federal passa pela pior crise hídrica de sua história e desde o início do racionamento, há menos de um ano, conseguiu reduzir o uso diário de água por habitante de 183 litros para 152. Mas ainda precisa reduzir mais, pois a recomendação da ONU é de 110 litros por pessoa ao dia. Além de campanhas, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal já pensa em adotar novas medidas para reduzir ainda mais o consumo por pessoa. Nós estamos, neste momento, trabalhando numa resolução que trata justamente do reuso da água cinza. A água cinza é aquela água que é utilizada em chuveiro, em lavagem de roupa e também o aproveitamento da água de chuva. Foi aprovado há pouco tempo um projeto de lei na Câmara Legislativa que institui o IPTU verde. Por meio do IPTU verde, você garante 30% de desconto sobre o IPTU para aquelas unidades de consumo que tiverem esses sistemas instalados. A demanda por água no mundo vai aumentar em 50% até 2030. Ao mesmo tempo, mais de 80% do esgoto produzido por pessoas no mundo volta à natureza sem nenhum tratamento. Por isso, o Brasil precisa discutir de forma urgente a reutilização da água, além de minimizar as perdas no setor de saneamento. O investimento tem que ser grande, precisa ter fiscalização o tempo inteiro, acompanhamento, precisa ter uma conscientização da sociedade. A gente precisa ter um ordenamento territorial para a gente saber aonde crescer, como crescer, porque dessa forma o governo também consegue, ou as companhias de saneamento, conseguem se organizar para receber essa população e ter a destinação adequada para essa água tão preciosa. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da posse do ministro Carlos Marum na Secretaria de Governo da Presidência. O repórter Pablo Mundin acompanhou e tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. O novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, tomou posse agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer, que passou por um procedimento cirúrgico na última quarta-feira, participou da cerimônia. No discurso de posse, o ministro Marum garantiu ao presidente Temer que vai trabalhar diariamente para garantir as reformas necessárias para que o Brasil avance. O maior dos desafios é a reforma da Previdência e eu assumo esta função consciente disto. Precisamos de uma Previdência mais justa e menos desigual para todos os brasileiros. O presidente Temer disse que vai manter o diálogo com o Congresso Nacional e garantiu que a reforma da Previdência vai ser aprovada. A confiança hoje, meus senhores, está muito conectada, muito ligada à ideia da reforma da Previdência. E aí, eu quero dizer, neste momento, em que eu vejo hoje, quando vinha de São Paulo, lendo jornais, eu via que há um certo desalento. A ideia de imposto, vai dar tudo errado, pode ser que a inflação volte, pode ser que os juros subam, pode ser que a economia não prospere. E eu digo aqui, alto e bom som, nós vamos aprovar a Previdência do Congresso Nacional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.